Música Fala, cremosidades Légica, futurística Não vou deixar a inveja me abalar Música Pronto, pode gravar Ninguém vai me impedir de te matar Eu sou Vino Cremoso Estamos aqui com mais um vídeo e vídeo De The Isle Nesse vídeo e vídeo Estamos jogando com a Arme Que já já vai morrer Estamos jogando No servidor Islanicta 3 E a Kawa aqui da família Antilope Meu grupo no Discord Está recheadíssima Dá um salve aí galera Bruxa E vamos ver em que perigos Essa manadinha de diabetes vai se meteu Já vem uma bruxa ali Eita, já vem atacando Já vem atacando Ataca, ataca, ataca Eu ia atacar mais da minha mão É o único verde É o único verde da família Gente, aqui tem um gringo aqui com a gente Que é o Squeak E tem também aquele MC Onz É que também é gringo MC Mirella MC Coruja MC Coruja MC Corujão Eu já preciso tomar água e comer Ixi senhora Uma baleia dessa Ixi, eu também preciso beber água Mas eu aguento Água agora só mais pra frente ali Uma baleia jubartida Vamos no... Ai não, mas... Eita, o MC Onz está aqui já praticamente No lugar nenhum tem muita gente É muito perigoso Você não sabe inglês? Mas nós vamos por aqui, ó Eu acho que dá pra passar lá rapidinho Nós vamos passar ali no... Como é que é o nome? Negrote No serengete, gente Aquele campo aberto Não mudou nada Acabei de ganhar uma trufa de brigadeiro Só foi nada Merda, Pierre Ah, eu não sou toda preta Eu sou marrom Vermelhado com o preto A gente, o serpente notou o escuro Respeita Eu tô quase foaduto Estou aqui Eu também, eu tô 9 e 4 Eu e nós somos mais velhos Vocês são? Velhos É o quê? Nós somos os machos, fêmea, alfa, matriarca de manada É mesmo, é Gente, vocês estão deixando o Vitor pra trás É É porque o Vitor é safado Safado Meu Deus, e o outro ali eu já vi que é gritador, o MC Alls Pai, amado Oi, meu Deus do céu Meu senhor, é alaranjão Meu Deus E também é mágico Só porque eu tô com ele, eles estão me deixando pra cá Você é feia, horrorosa É, eu tenho que concordar Agora só falta a gente ir buscar o Ducky Gente, olha essa família, gente Gente, eu nem faço... Entre aspas Entre aspas Entre aspas Entre aspas Esse tom dele se ama aqui comendo a sua futebol brigadeiro Ai Um chocolate hidrogenado Envenenado Aquele mesmo chocolate que coloca naquelas bolinhas de futebol que tem nas bodegas, sabe? Ai, eu odeio aquilo Eu odeio Eu amo É muito ruim Aquilo é mesmo Aquilo é chocolate hidrogenado, gente Gente, eu odeio aquela bolinha Gente, eu odeio O gosto daquilo, meu Deus Aquilo ali só tem gosto de manteiga e água É, é muito Não tem gosto de nada Muito ruim Gosto de vento A Ju foi a única que me esperou Humilde Vocês são tudo bruxas E olha que eu nem tô full, hein E olha que eu nem tô full Ah, eu não consigo deixar filhote pra trás Mas a Armik é daqueles filhotes safados Ele deixa você pra morrer Se você tiver esse lugar ali Mentira Ele, você deixa sim Quero provas contra a minha Aparece um halo Você não tá nem aí pra ninguém Ó, vem logo A Armik tá parado Ele não tá nem andando Eu tô com medo Ele tá com medo Safado desse Você me respeita Pra filhote vai dar muita pesquisa Eu tô curto, mas eu tô indo Vai encher a foto Pode vir trotando, Ju Que ele vem correndo É, senão ele vai mais rápido que eu Gino, de vez que eu me vejo Eu me vejo sozinho em casa Imitando a blogueirinha de merda Duque tem luvinha Aham, foi chique Eu não assisti um Luta Ai Liss, quem tá bugada Que ódio Elô, tu tá de quê? Ah tá, manda aí convite pra tu É uma foto Você tá com muita, muita, muita fome ou não? Eu tô Tem uma moita direita Bem um pouco longe ali, ó Reto aqui, ó Muita, muita fome Quer ir lá comer, galera? Tem uma moita aqui, ó Vocês devem chegar lá em 10 segundos Eu tô sem escamina Tô indo lá Bora, bora Não me segue aqui, ó Cara, tem um halo vindo Nós, você sabe que tem um informado Exatamente Temos criança E ele já deve ter ouvido você gritar Uma ova depois Não, é uma travadinha Pra mim também Pra mim também Pra mim também Eu acho que eu poderia estar se aproximando de lá Pra mim não Ai, desculpa Desse gamer Eu sou o líder da manada Eu sou o líder da manada Eu tô na frente Eu sou a fêmea alfa macho Eu sou a Di que tá de boa aqui Fai não, não é Eu tô na sua vida aqui A Ju é a babá Eu sou a mãe Obrigado É Eu sou a babá Mais linda Deixa eu ver se eu tô indo pro caminho certo Ai, gente Os gigas estão ali Desce comigo aqui, galera Vem cá Nós morremos É a foda que fosse Vai ser pra onde Vai ser pra onde Vai ser pra onde Vai ser do ar, querido Aqui embaixo Nesse valezinho Tem um telho Ele tá comendo Nós estamos descendo aqui Gnu Eu tô vendo vocês ali Meu Deus, eu tô com medo Cês tão vendo aqui, ó Eu sou esse branquinho daqui Dá pra ver nada, mano Não dá pra ver nada Nossa, eu tô vendo vocês ali Eu tô vendo, Zé Bora, Vitor, subir Oh my God Que indivíduos Meu Deus Caraca, eu não morri de queda Cara, vocês já são um aí Você anda aqui tem comida Sim, tem roupa Essas coisas Eu tô muito rápido, Zé É que nós estamos correndo Agora nós estamos correndo Conseguimos chegar aqui, gente Olha, depois de uma longa viagem Agora que eu tô descendo A longa jornada Vocês conseguiram chegar no Vale dos Trikes E aí chegou no Vale dos Trikes Jenna, quem é você? Esse Trikes sub branco? É Olha aqui, tô do seu lado Tô do seu lado Olha o Jenna aí Chegamos no Vale dos Trikes Ô Jenna, esse da sua esquerda adulto aqui, ó É o Piri Esse vermelhinho Eu sou esse que tá andando aqui dentro de você E o... Eu quase não tiveu porque tu é preto A gente é igual a jornada Eu sou O Gnoé é esse dinossauro de plástico aqui, ó Agora eu sou mais sabatista Eu sou mais sabatista Você parece um rame, cara Que que é isso? É, é um catarro Eu consegui quebrar a perna Eu, hein, Luiz Com a sua skin padrão Mister Então, hoje você é o padrão sem querer Ah, eu vou aproveitar Não, o Mister T é bonitinho Ele é amarelo com verde E aí, Luiz Mister Tira o nome meu agora Deixa eu ver O Mister T O Mister T tá embaixo de você E o outro bebê tá aqui comigo, o milhão desse Ah, ele é mais laranjinho Olha, ele tem o milhão verdinho Deixa eu ver o milhão É teu filhote, não é meu não Mas eu tô jogando Ó, um cresceu, o Mister T Agora ele vai precisar tomar água, hein Eu acho que esse body vai subir aí Não, tá voltando O Rex vai pegar ele O body tá voltando O Rex não de imediato Olha o Rex, olha o Rex no body Olha o Rex Nossa, teleportou mais do que tudo Cuidado aí, galera O Rex tá muito perto Teleportou mais do que tudo Nossa, que ataque Não, mas o Rex tem o Uta aqui também, viu É, tem o Uta aí Vamos finalizar aí Olha o Rex, esse body dando o Rex Meu Deus O Rex correu muito antes O Rex tinha que chegar mais perto Olha lá Se ele parar de comer ali, ele não consegue comer mais Olha lá, o Cargo Illusion, olha lá O Rex batou o body na lago Não pode? Ou pode? Não, dentro d'água não Ele não vai conseguir comer mais não, a carcaça Come Não, ele tá bebendo água Ele tá bebendo Eu vou lá Vamos buscar o Zero Vamos Help me Mari, vai quatro diablos mesmo? Meu Deus É, importante Eu não vou ficar assim Importante Eu vim outro grupo, tem que morrer Ah, não, esqueci, é o dobo Quebrei a perna E o engraçado é que eu caí Corri dois passos, depois fez a animação de quebrar Eu tô sentindo Ai É um demônio Depois dessa que até vou lá Quer me... Ó o Pire, me ajuda ali Deixa o capítulo agora Caraca, ó o Banguel, tá correndo, ó o Banguel Que morra, que morra Vem usando tua estamina, Zero, que tu consegue seguir a gente correndo Eu vou dar o Pire Eu vou dar o Pire Eu vou dar Growth daqui a pouco, tá? Eu também vou dar Eu tô 292 Eu tô no... Eu tava... Debaixo do Pire Um giga, dois giga, dois giga GIGA! GIGA! Ai, meu... Fudeu, 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 zero, foda-se, corre Meu Deus, cara Eles não são adultos Eles não são adultos Tem muito bicho aqui Tem muito bicho Volta, zero e tô com isso Meu Deus, tá tendo babado com o meu O susto, o susto, o susto Luiz, olha o susto na tua feira Não tem um negócio lá em cima Luiz, o susto na tua cara Meu Deus, isso aí, ferro Cadê o trofeira pra comer também? Mano, não tem um negócio lá em cima É prazer de família isso aqui Vai ter treta de giga com rex Faltou só a... Nossa, vai ter mesmo, eu vou deitar com ele Nada, os giga vão morrer, só isso Aquele giga amarelo, eu não é adulto, mano Eu acho que o preto também é o que eu acho Meu Deus, a manada vai toda assistir aqui de plateia, ó Aqueles gigas vão debandar pra cá, eu tô vendo Ai, adoro Olha, olha o amarelo ali, ó Aquele giga amarelo É, Gui, não tinha que ir gravando nem agora, olha que zona Eu tô gravando Dogoso, vamos fazer a rota de fuga lá em cima Ai, tem um, tá lá em cima Mano, tem outra lá em cima É, dá, não tem um Pega, pega o bisato com o track e o milho aqui, ó O milho tem coisa, tudo bem coisa Olha o filhote de alo Hip, diga Hip, temo O meu não tá fazendo aposta aqui, meu É, aposta o giga Os filhotes ficam um pouco mais pra trás, véi Olha lá onde o zero tá, dá pra assistir lá de cima, vocês Fizemos amizade aqui, ela tá Os gigas tão indo embora Eita, vem outro bicho lá atrás, vem outro bicho lá atrás Tem um filhote de alo aqui, ó Tem um filhote de alo aqui, ó Na frente do gato, tem um milho de gigas No meu ninho? Uau, uau, o giga foi, é, foi pegar alguma coisa lá, é, lá Tem outra lá em cima Pegaram nada Tem o que? Tem outra no ninho? Tem outra no ninho? Tinha outra coisa lá Tem outra lá Pra assistir Olha o banguela com o X Cadê? Aqui na minha frente Uma hora depois Levar, levar, levar Se afasta Se afasta Me ajuda, me ajuda Gente, meu Deus do céu Eu tomei um susto Meu Deus Pires, se tu não fala Eu tomei um susto E o casal de giga tá ali embaixo, viu A gente tá preocupado com aquele cara ali A gente vem um outro giga aqui Come a comida do Uta e vai embora Vortei, o que aconteceu? Bata o Uta O Uta O Uta vai querer eu, hein Ela aproveita e leva com medo de ir do Strike Pro Me dava com medo Agora, agora, esse Uta é perigoso pra gente, porque ele vai querer atacar os filhotes Alguém falou Mata aquele giga Ele matou meu amigo Quero os filhotes, mano Gente, toma conta de mim um instante Eu já volto Tá, eu vou ficar aqui Pire, vocês se moveram pra onde? Tem os três filhotes pra cá Zero Você é filhote Você já chegou no... É, no meu lado, Pire Cheio de trás Ah, não! Gnu! 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 Sacrifice! Corre, Gnu! Giga! Ai, ai! Chega, chega, chega Chega, chega Ah! Que protege! Corre! Corre, Zagaba! Ele vai bem, ele não vai ficar Eu quero o arco, não sei se eu vou ficar ali ou errado Ging, 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 é... Ging, normalmente tem perdão. Nossa, tem outro, o giga do outro lado ali, ó Que duro! Tá no lado do zero Meu Deus! E o giga da sua cara aqui, tá Passada, sacada Quase, matou Tem outro, chega em cima da montanha Tem que vir aqui, ó Eu apoio a migração Tem que vir aqui Aproveita Vem, cai como Moitinha, moitinha, moitinha. Ai meu deus. Gente, bora migrar. Esses filhotes tem que crescer um pouquinho. Não aguento mais. Vocês estão longe, eu desloguei ontem. Não tô falando pro vento, é beber água junto, hein. Eita, ligou as vagas, tem 3 vagas no ritmo. Eu tô esperando o filme comigo. Eles estão na montanha do Stripes. Puta. O bando de alas chegou. Oh, beleza. Zero, quer ir chamar água primeiro? Eu tô morrendo de sede. A Yen também. Ah, bebe, bebe, bebe. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Galera, se gostou, deixa o seu like. Se vocês querem ver a continuação da gameplay dos diabretes, no Nicta3. Comentem aí nos comentários. Porque rolou muito babado e confusão. E essa manada de diabretes ficou muito grande. Muito obrigada ao pessoal do meu Discord. Família Antílope que me ajudou nessa gravação. Beijocas de luminosidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.